Teia de Luz O bom Jesus guarda seu corpo hospitaleiro E laudicina emana-nos a nós o ano inteiro O bom Jesus guarda seu corpo hospitaleiro E laudicina emana-nos a nós o ano inteiro Os passarinhos a cantar, num som alegre avisar Que o junho está chegando, que o jubiléu Vamos celebrar, festejar A ronqueira é estrondar, despertos fiéis para rezar Muitos vêm pagar promessa pro coração aliviar Os devotos a joelhar, nossos artistas a exaltar A fé de um povo em prosa que traz história secular A cantar, a cantar, a cantar Nossas belezas naturais, seus rios fortes e reais Formam as cachoeiras com grandes quedas surreais A cantar, a cantar, a cantar... A cantar, a cantar... A cantar, a cantar... A cantar, a cantar, a cantar... Obrigado.